Fala aí primos, tudo bem com vocês? Primos, eu já ganhei R$ 1.500 por mês e acredite se quiser, se eu continuasse assim, eu conseguiria ser mais rico que o Johnny Depp, o Mike Tyson e até a Pamela Anderson. Se você não acredita, assiste esse vídeo até o final que você com certeza vai acreditar. E chora, manco! Primo, antes de mais nada, se você não conhecia aqui o canal, não deixa de se inscrever. É muito importante para eu entender se esse conteúdo faz sentido para você, se eu estou ajudando você e sua família de alguma forma, tá? E não deixa de compartilhar esse vídeo se você achar que ele é agregador. Também temos algumas redes sociais, principalmente o Instagram, e lá eu posto geralmente alguns complementos para os vídeos que eu ponho aqui no YouTube. Então me segue lá no Instagram e nessas outras redes sociais. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Será que é difícil entender que se não dá, não compra? Porque se você parcelar e pegar crédito de alguma forma, geralmente você vai criar um passivo e uma dívida para você. Geralmente, isso daqui não vai te gerar um ativo, não vai ser algo que vai te gerar grana, riqueza. Pelo contrário, vai empatar a sua vida e você vai demorar mais para atingir seu objetivo. Mas isso, geralmente, porque existe o crédito consciente e tudo mais. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente pega e gasta mais do que a gente deveria? Por que as pessoas geralmente estão endividadas? Será que é para ser socialmente aceito? Será que é para ser bem visto pelos amiguinhos? Pelos colegas de trabalho? Por aquela tia distante que você nem conhece, mas que acompanha as suas fotos nas redes sociais? Por causa daquele ex-namorado ou namorada que você quer impressionar? Ah, sei lá. Será que essas pessoas não entendem que, geralmente, elas estão trocando o presente delas hoje, sendo vivido de forma medíocre, sem grana, uma vida falsa, sustentando gastos que elas não poderiam arcar para justamente ter um futuro sem reservas, sem dinheiro, vivendo uma vida mais medíocre ainda, precisando de gente para sustentar, família para ajudar, continuar trabalhando. Essas pessoas aqui não veem que isso aqui não faz sentido? Que essa troca, esse trade-off não é positivo? Bom, parece que as pessoas, elas não entendem que a essência do problema não é o quanto elas ganham, e sim o quanto elas gastam. Porque, por exemplo, você já ouviu alguém falando que oh, eu ganho pouco, se eu ganhasse mais, eu não teria dívida, não teria problema e tudo mais? Eu já ouvi várias vezes, mas eu ouço poucas vezes as pessoas falando que, ah, eu gasto demais, eu queria gastar menos. Eu não ouço as pessoas falando isso. Óbvio que eu ouço, só que muito menos. Só que as pessoas acham que a solução de todos os problemas é ganhar mais, e não é bem assim. Esses problemas, às vezes você pensa ou você ouve que, ah, só tem esses problemas quem ganha pouco, né? Se eu ganhasse tanto quanto aquele cara lá, eu não teria esses problemas e tal. Eu digo isso com propriedade, porque eu já vi, já passei por isso e conheço muita gente nesse ciclo. Então eu separei cinco passos pra você identificar o que geralmente acontece com as pessoas que têm esse tipo de problema. Então, sempre começa assim. Um, você ganha pouco. E você tem vários sonhos. Você queria comprar aquilo, viajar pra aquele lugar, você queria fazer uma série de coisas que você não pode porque você não tem dinheiro. Geralmente começa assim. Em segundo lugar, com o tempo, sua renda começa a aumentar um pouquinho. Aí você começa a comprar coisas que você não podia comprar antes. Você começa a tirar aquele atraso, né? Todos aqueles sonhos que estavam adormecidos. Você começa a comprar, começa a viver. E você começa a se acostumar com isso. E aí, em terceiro lugar, você começa a comprar e começa a entender o que é ter esse poder de comprar. E você começa a se acostumar com isso. Até que, independente da sua renda, você começa a ter um gasto no mesmo nível da sua renda. Então, a consequência disso é, não sobra mais nada, né? O seu gasto e o seu ganho tá muito próximo. Você tá no talo. E aí, em quarto lugar, o que que acontece? Tem sempre um momento da sua vida que você dá aquela trupicada, que é um pouco mais difícil. Então, você acaba, às vezes, tendo uma diminuição de renda. Você perde renda. E o que que acontece? Você continua com seus gastos no mesmo nível que você tava, mas a sua renda diminuiu ou sumiu. E qual que é a consequência disso? O item 5. Em que você começa a reclamar da sua vida, achar que o problema são os outros, que tá tudo errado, que você não tem patrimônio, que você ganha pouco. Mas, o grande ponto aqui foi o quanto essa pessoa gastou, e não o quanto ela ganhou. Porque é sempre fácil você se acostumar com um estilo de vida superior, né? Superior no sentido de mais gastos, mais aventuras, mais restaurantes, mais viagens, uma vida com muito mais coisas diferentes, né? Só que é muito impossível, né? Pra algumas pessoas, se acostumar ao estilo de vida um pouco mais baixo, mais low profile, evitar às vezes de sair pra comer no restaurante, evitar de comprar um negócio porque você queria, parcelar suas compras, enfim, é difícil você fazer isso. E por isso que geralmente as pessoas se endividam. Claro que eu não vou ser hipócrita em dizer que, porra, o único problema é o gasto. Não, não é o único problema. Se você ganhar mais, é óbvio que isso aqui vai te ajudar. Você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais condições pra fazer um monte de coisa. Mas não adianta você só focar na sua receita, só focar na sua renda. Porque se você tiver renda sem conhecimento, você pode ter uma série de problemas. Então, se você ganhasse, por exemplo, um milhão de reais por mês, seus problemas estariam quitados, né? Talvez você não tivesse mais problema nenhum. Só que aí você acha que isso daqui é uma blindagem que chega num nível de você nunca mais precisar se preocupar com o dinheiro. Mas isso não é verdade. Eu tenho aqui vários casos, inclusive vou te falar agora cinco casos de famosos que ganhando muita grana também quebraram. Só pra te provar que ganhar muito dinheiro ou pouco não significa nada. O grande ponto importante de discussão é o quanto você gasta. Foca muito nisso. Então, em primeiro lugar, o Terrell Owens, que é jogador da NFL, ele chegou a perder 80 milhões de dólares quando a carreira dele encerrou. Ele perdeu tudo que ele tinha. Cara, você se imagina tendo 80 milhões de dólares? Faz a conta quando isso daqui é em real, entendeu? O cara quebrou. Segundo caso, Mike Tyson, pô, quem não conhece esse cara? Esse cara ganhou mais de 300 milhões de dólares na carreira dele. Em 2003, esse cara decretou falência. O problema é o quanto o cara ganha? Difícil, né? A pessoa se acostuma com o nível de vida. É difícil voltar atrás depois. Terceiro lugar, Ademir Daguiah, foi um aço pro Palmeiras e tudo mais. Ele vive com o salário de vereador dele. Não com o que ele construiu, porque ele perdeu tudo isso. A fama ficou, mas o dinheiro e o patrimônio foram embora. Em quarto lugar, o 50 Cent, em 2015, ele teve que pagar uma multa de 10 milhões de dólares. Só que, essa multa era do tamanho de todo o patrimônio dele. Ou seja, o cara não conseguia pagar isso. Que louco, o 50 Cent. Em quinto lugar, a Pamela Anderson decretou falência em 2009. Pamela Anderson. E já que a gente falou desses casos, tem um caso que é um pouquinho mais peculiar, que é o caso do Johnny Depp. Eu vou entrar depois de uma forma muito mais profunda nesse caso, porque eu li todos os relatórios, tudo relacionado aos processos que estão sendo envolvidos hoje, envolvidos contra ele, dele, etc. Eu vou fazer um vídeo exclusivo do caso do Johnny Depp e vou subir no canal em breve. Mas só pra você entender, ele tá passando por um monte de problema agora e o cara basicamente quebrou, mas é que ele tem tanta receita que ele tem de onde tirar, mas o cara quebrou hoje porque simplesmente o cara sustentou um gasto de 2 milhões de dólares mensais durante muitos anos. Então assim, o Johnny Depp, o cara que eu sou fã, mas o cara se envolveu em muita coisa agora, etc. Cara, dá pra imaginar o que é gastar isso todo mês? E quando eu falar nesse outro vídeo o quanto ele gastou com cada coisa que ele gastou, você não vai acreditar. Assim, o cara tem tanto funcionário só pra cuidar de obra de arte, por exemplo, jatos, mais de 50 carros, é um absurdo. Quando eu postar isso aqui, você vai ver que ele não vai acreditar. Então, primo, não esquece, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então, voltando ao meu exemplo de quando eu era um garçom, um outback, ganhava ali um pouquinho mais de 1.500 reais, etc., eu gastava menos do que 1.500 reais. Então imagina que nesse exemplo eu ganhava 1.500 reais e eu gastava 1.000 reais e sobrava 500 reais. Agora, e um cara que ganha 20 mil reais e tem um gasto de 20 mil reais? Quanto que sobra pra esse cara? Então, no longo prazo, quem que seria mais rico? Só importa o quanto você forma de patrimônio líquido todo mês, que é a diferença do que você ganha ou o que você gasta. Se você ganha 20 mil, 50 mil, 100 mil, mas você gasta a mesma coisa, você terminou o mês da mesma forma que você começou. O que você ganhou com isso? Por isso que, na sua planilha de gastos, aplicativo, visão, qualquer coisa, você nunca olha pra sua renda igual a todo mundo. Primo, você olha pro quanto sobra, você olha pro patrimônio líquido e se você tiver isso na cabeça, você vai se aproximar muito mais da mente e do mindset das pessoas bem-sucedidas, das pessoas ricas e das pessoas que pensam em incrementar o patrimônio e não daquelas que pensam em gastar tudo, sustentar um estilo de vida que, às vezes, não é pra elas. Então, seja esse cara, tenha uma inteligência financeira e busque cada vez mais conhecimento pra conseguir diminuir gasto, aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. Primo, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. O vídeo foi bem legal. Eu vou produzir um outro vídeo depois pra contar todo esse caso do Jordan Depp que é muito interessante no detalhe. Mas, se você curtiu esse vídeo, se você acha que ele agregaria pra outras pessoas também, compartilha esse vídeo, põe nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida e, obviamente, como você já sabe, a gente sempre conversa bastante nos comentários. Então, se você é novo aqui no canal, pode deixar um comentário porque, geralmente, os primos aqui no canal me ajudam na intermediação desse debate, com dúvidas, eles vão ajudando com partes técnicas e tudo mais e eu vou sempre de olho e vou respondendo sempre que dá e se eu ver alguma coisa que não faz sentido, eu intervenho na hora. Tá bom? Primo, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo.